O vídeo de hoje é sobre dica e dica para apartamentos pequenos. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteto. Vamos começar com um item imprescindível que você que está decorando seu apartamento pequeno, você precisa ter uma trena. Não esquece de andar com uma trena na sua bolsa. Sabe por quê? Porque a hora que você for na loja de móveis ou na loja de elétrons, pega as medidas, aí você volta lá na sua casa e com a trena e a fita crepe, você marca lá para ver. Sabe por quê? Porque um dos erros mais comuns é a pessoa comprar o móvel ou o eletrodoméstico um pouco robusto, um pouco maior do que dá para colocar num apartamento desse. Não tem problema você comprar, você vai estar satisfazendo uma vontade pessoal sua. Só que daí você não vai conseguir circular por dentro do seu imóvel. Você vai ficar esbarrando, vai ficar batendo. Assim, as coisas vão ficar meio com cara de entulhada. E não é isso. O que você quer? Você quer que seu apartamento fique bem charmoso e bem legal. Então, cuide com mobiliário e elétrons compactos. Procure também utilizar móveis multifuncionais, ou seja, que eles têm mais de uma função. Então, por exemplo, um sofá que vira sofá-cama, o puff, que ele pode servir para você esticar o seu pé. Ele pode servir também como um banquinho, ou às vezes até como uma mesinha. Então, procure móveis multifuncionais que você consegue adaptá-lo para diversos usos. Procure também utilizar cores claras, porque elas dão aquela sensação de amplitude, de claridade. E também procure ter uma unidade na escolha dos materiais. Venha com o mesmo piso, venha com a mesma cor, para que dê aquela sensação. Nossa, como é amplo, como é grande. Mas não, é só essa continuidade visual que faz muito bem para os olhos e dá essa sensação mesmo de amplitude. Falando em amplitude, que a gente não pode esquecer, são dos espelhos. Os espelhos, estrategicamente colocados dentro de um apartamento pequeno, eles fazem o espaço até dobrar. Procure colocá-los numa parede oposta a uma entrada de luz natural, uma janela. Além de multiplicar aquela luminosidade natural, também vai refletir um pouco da paisagem natural. Porém, como eu te disse, tem que ser estrategicamente colocado. Porque se você coloca em um outro lugar que você não quer destacar o que vai ser refletido, daí fica um erro na sua obra que não é o que você vai querer. E falando de espelho, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo sobre aquele espelho. O espelho Adnê, que está bombando. Está todo mundo colocando ele na decoração, porque ele tem essa dupla função aí. De tanto ele ser um objeto de decoração, como ele ser usado para ampliar o espaço. Tome cuidado com furos na parede. Sabe por quê? Você pode furar um cano e daí, você que não queria lidar com obra, vai ter que lidar além de causar transtorno para toda a sua vizinhança. E não é isso que você quer. Já tive diversos casos que eu já ouvi de acontecer isso. Às vezes até quando a obra estava pronta, a pessoa vai lá, vai furar, vai colocar um quadro e sem querer pega num cano. Ixi, é um transtorno que eu não desejo para ninguém. Então, sempre pegue a planta hidráulica do prédio, verifica se não está passando nenhum cano antes de fazer qualquer furo. Papel de parede. O papel de parede, ele dá aquela refinada na sua decoração, mas também ele é uma mão na roda para esconder defeitos na parede. Por que assim, gente? Não deveria ser, mas é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, os apartamentos não são entregues como é no apartamento decorado, tudo lindo, tudo perfeito. Na hora que você vai entrar na sua unidade, sempre tem aquele defeitinho na parede, aquela parede torta, aquele teto que está meio desnivelado, aquela parede que está fora do esquadro. Então, o papel de parede vai te ajudar a dar essa disfarçada. Outra coisa também, procure fazer os móveis planejados ou sob medida, porque daí tudo vai ser 100% aproveitado. E você vai poder guardar tudo, para que o seu apartamento não fique com aquela cara de entulhado, cheio de coisa, que não é o que você quer. Porque você quer poder circular, você quer poder aproveitar o seu imóvel e também ter aquele charme bem legal, que é o que todo mundo está buscando. Falando de apartamento decorado, a maioria das pessoas que compram os apartamentos na planta, elas compram porque elas viram o apartamento decorado. E no apartamento decorado, está tudo lindo, está com espelho, está com móveis planejados, está com os móveis corretamente dimensionados para aquele espaço. Então, você tem a sensação de que ele é amplo, de que ele é maior do que ele realmente é. Sabe por quê? Não é querer puxar a sardinha para o lado dos arquitetos ou dos designers de interiores, mas é porque foi feito um projeto. Um projeto levando em conta toda a sua necessidade para aquele espaço. E junto com um planejamento. Então, eu já gravei um vídeo também aqui no canal, falando sobre a importância do projeto de interiores, e vou deixar o link aqui na descrição. E também vou deixar lá no meu Instagram fotos inspiradoras de apartamentos pequenos. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau! 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 Tchau!